Neste vídeo eu vim te ensinar como participar de programas de incentivo do Programa de Afiliados do Mercado Livre. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vim te dar uma dica aqui para aumentar as suas comissões de afiliados do Programa de Afiliados do Mercado Livre. Ou seja, o Programa de Afiliados tem lançado, sim, um programa de incentivo na qual seleciona alguns afiliados para participarem. Caso você tenha recebido o e-mail deles sendo selecionado e não tenha visto, é só ficar aqui até o final deste vídeo que eu vou te mostrar como você vai fazer isso para participar. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer para participar das campanhas de incentivo do Programa e ganhar comissões extras com isso. Mas antes, se você for novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e já ficar por dentro das novidades aqui do perfil. Outra coisa que eu quero falar com você é que se você for novo no mercado e afiliado, não realizou nenhuma venda, está com dificuldade para vender, eu te indico treinamento comissões classes, tá? Para você começar a testar aí e fazer as suas primeiras vendas como afiliado da Shopee ou afiliado do que seja, tá? Recentemente eu criei uma conta para afiliados do Mercado Livre só para testes aqui no perfil para ver como é que funciona para vocês, né? Que estão iniciando do zero e tudo mais. Então eu peguei essa conta bem do zero também para a gente começar a testar a estratégia com ela. E eu vou começar aqui a testar com vocês a estratégia da campanha de incentivo, tá? Recentemente o Mercado Livre mandou nesse e-mail cadastrado que eu tenho nessa conta, essa mensagem do Programa de Incentivo. Daí eu cliquei nessa campanha e quando eu abri apareceu essa mensagem aqui. Então se você for novo no Mercado Livre, é sempre que possível, fica de olho no seu e-mail porque eles vão estar liberando campanhas de incentivo. Não é a primeira vez que libera essas campanhas para mim. Se você já fez a primeira venda e já tem um tempinho no Mercado Livre, caso você tenha feito a primeira venda, com certeza foram outros tipos de campanha que abriu para vocês aí, tá gente? Normalmente essa é a campanha ativa que você pode estar participando aí no Programa de Incentivo do Mercado Livre. E, gente... Bom, e esse programa é muito legal porque dá para você aumentar aí os seus ganhos de afiliado, né? Sempre que abrir campanha, é basicamente parecido com as campanhas que funcionam... É basicamente parecida com as campanhas que tem no Programa de Afiliado da Shopee, né? Para fazer com que você venda mais. Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas o Programa de Afiliado do Mercado Livre também abriu a possibilidade para você criar seus próprios cupons de desconto como afiliado. Neste vídeo, você vê o passo a passo completinho de como gerar esse cupom ali para divulgar para as pessoas, juntamente com o seu link de afiliado. Então, de verdade, esses programas de incentivo, essas melhorias que o programa está fazendo, é muito bom. Ajuda muito a gente como afiliado lá no programa, tá? Para participar do Programa de Incentivo do Mercado Livre, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. É só acessar o link que vai te levar diretamente para a página e você vai ver as campanhas exclusivas para você. Sempre que apareça uma novidade do programa, eu tento trazer para vocês aqui para ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, gente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no perfil, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixa um coraçãozinho ou um emoji lá nos comentários para me ajudar, tá, gente? Eu agradeço demais e eu aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos.